Cara, primeiro vlog, velho, que a gente começa a fazer no canal, irmão. Primeiro vlog, sucesso, velho. Cara, tô querendo falar algumas coisas, velho. Algumas coisas maneiras, velho. Mano, deixa eu pegar um copo d'água aqui, né? É, tô um pouco de sede, cara. Pô, tem que beber, né, velho? Água, água. Irmão, as coisas novas aí estão chegando, velho. Tamo fazendo aí, ó. Ah, vídeos de murgem. Hum, vídeos de murgem delícia, velho. Pô, botei Jotarão, velho. Jotarão contra o... O Dio, velho. Dio, eu tô esquecendo toda a luma. Dio, o Verchal. Pô, caraca, velho. Mano, vou colocar o próximo do DBS, velho. O bagulho pra eu ficar sinistro. Mas, velho. Ah, vou começar a iniciar vlog também, velho. Toda hora ali, que eu tiver tempo, vou colocar um vlog porque é fácil. Porque é tranquilo. Eu lembrei do negócio. Eu lembrei que ele é, elas são fáceis porque são pobres. Mas, mano, é sucesso demais. É sucesso demais. As lives, cara, a gente vai fazer de vez em quando, né? Dia sim, dia não. Porque, pô, live o dia todo é complicado, irmão. Live o dia todo é complicado. Vídeo de Minecraft... Cara, vou focar mais anime, velho. Vou focar mais anime. Dragon Ball, Budoketa e Caxi. Vou trazer, velho. Vou trazer alguns vídeos de terror, mano. Igual, tinha feito lá o... Amnésia, velho. Live de Amnésia. Ficou sinistra. Ficou sinistra, velho. Ficou sinistra. Mano, eu tô aqui de noite, velho. Tô de noite no meu serviço, mané. Ai, velho. Meio... Pô, eu tô vigio aqui, né, velho. Eu vigio aqui o postão, velho. Postão de saúde, postinho. Ih, velho. É loucura, meu irmão. Loucura. Aqui, ó, de noite. Não tem nada, velho. Tudo quietinho. Tem que tomar cuidado, né, velho. Às vezes aparece um malu... Maloqueiro. De vez em quando faz uns barulhos loucos, irmão De vez em quando a coisa fica tensa, velho Mas, meu irmão, aqui é super joão, velho Vai ganhar meus aço 30 quilos de músculo Mano, 30 quilos de músculo Se aparecer, irmão, a gente resolve Tá ligado? Aqui não tem problema com a sobração, irmão Aqui não tem problema Tá ligado Sempre joguei Joguinho de terror Então se aparecer qualquer coisa Aparecer um bichão, a gente detona na porrada Só que não Aí eu fico de noite aqui Fico de noite Fico observando Pra ver se vai entrar alguém Se não vai entrar Ainda bem que nunca entrou E é isso Esse é o trabalho de tio Garga Tio Garga Protege os bens Mas tá maneiro Tá maneiro Tô gostando de ver O avanço O canal tá indo bem Porque a gente ficou seis meses parado Seis meses parado é foda Vou iniciar um treino Um treino agora Treino bruto Pra umas coisas que eu tô começando a fazer Um treininho Que vocês não viram Tio Garga Tá musculoso Tá maneiro do bicho Olha Cara Malhando né Tem que malhar né Pra construir aquela fibra Aquela fibra Meu irmão E pô Tá uma delícia Vou iniciar um treininho novo Treininho bruto Treininho bruto Estilo anime O treino que eu vou iniciar É estilo anime Claro né Com os elementos de De realidade Vai ficar bacana Vai ficar bacana E é isso Mano Trazer vlog Vou trazer mais vlog Porque vlog é tranquilo Eu posso fazer quantos vlog eu quiser Ficar falando pra câmera E talvez ter visualização Talvez não né Ou faço um vídeo A cada três A cada três A cada três Quatro Vídeo normal ali Só vamos ficar sem graça Só dando uma atualizada Às vezes eu vou E faço um videozinho Ao ar livre Ó Bacana Bacana Caraca Parece Cara parece que tem probleminha Né velho Tô zoando Tem não Tem probleminha não Barbona A barbona Pô Aqui Caraca Cinco centímetros De barba Cinco centímetros Passei um minoxidil Aqui ó Aqui tava com umas faia Aí eu tô arrumando Que tá arrumando Tá ficando com barbão de crepes Deu uma cortada no cabelo O cabelo tava grandão Mas eu tô pensando em raspar Tô pensando em raspar Não vou raspar Que nem O pessoal fica falando Raspar aqui no meio Mano Eu só raspo o cabelo Aqui no meio E deixo os lados Que nem o gargamel Que desenho lá Se mandar Seiscentos contos Tranquilinho Tranquilinho E Faço e fica ali Três, quatro Mano Três, quatro dias Caramba Fica uma semana Só botar Se eu sair do lado de fora Eu boto o bonézinho Supimpa Agora você imagina Se vem um cara Tipo numa live minha E me dá seiscentos contos Pra eu fazer isso Você imagina Mano Eu tenho namorado Você imagina Ela pega Eu chego Chego lá na minha casa Que eu moro em outra cidade Aí eu volto pra minha casa Vejo ela Com dois fiapos de cabelo Caraca Caraca Mano Que isso Eu fiz um merchandising Acabei de fazer Uma propaganda aqui Fica a dica Tô zoando Não, tô zoando Se mandar A gente pensa Quem sabe Tem que mandar em live Para aí Papo de mercenário Mano De vez em quando A gente tem que meter Esse mercenário mesmo Fiz live com a minha irmã Fiz live com a minha irmã Essa semana Eu não É fiz live com ela Porque eu tava na Cal também A minha irmã É mercenária pra caramba Toda hora Vai no Pix Vai no Pix Vai no Pix Vai no Pix Caraca Ganhou uns Trinta contos Pô menina de Da idade dela Isso aí é Dinheiro pra caramba Eu falo Eu falo É até o canal dela Mas o canal dela Dá uma preguiça De editar Ela também não quer Aprender a editar E fica complicado Mas mano O canal tá indo bem O canal tá indo bem Vlog assim É supipa É supipa Não sei como é Que eu não fazia antes Porque se eu fizesse antes Eu conseguia ficar Mantendo o canal aí Um tempão A coisa mais fácil Que tem Pô Celular 15% de bateria Não tô nem aí Tem que colocar O carregador Pra carregar E pô Sinistro Mas ó Tô pensando em raspar A cabeça toda assim Deixar a sua barba Fica aqui O Cleitão Tem que cantar A música O que ele faz lá Que porcaria Mas assim Tem que sempre olhar ali Pra ver se não tem ninguém passando Né Se tem um malandrão Se o malandrão chegar Irmão Fudeu Lascou Lascou A gente vai ter que Comer o cara na porrada Parece Parece 500 kg de músculo Com aquela cara assim Tem que estar com essa cara assim Qual é que é irmão? O cara Vija nas calças E vaza fora Ele some Ele pega e vai lá Pro Deixa eu ver Um lugarzinho Legal Ele vai lá tirar Umas feiras lá Na Arábia Saudita Pra jogar com o Neymar Tá ligado Ah Mas tá maneiro Tá maneiro Mano Deve sair um outro vídeo Vamos ver No Mugen Tô querendo mandar Um Mugenzinho De DPS Pra gente ver Terror Cara Live de terror Tem que terminar Aquele Aquele Vai falar do que Esqueci o nome Daquele jogo de terror Que eu tomei um sustão Os cara mandou Um exclamação susto Na live E pra quem sabe Exclamação susto Não É a tal Tomou um sustaço Irmão Irmão Quase quebrei A tela do PC Brincão Quebrei não Caraca Já viram aquele vídeo Daquele meme Que o cara vai Tomar um susto Quebra a tela do PC Irmão Caraca Como é que a tela do PC Do cara Quebrou Eu fico pensando Porque Pra que quebrar Aquilo Aquilo ali Deve ser muito vagabundo Eu sei que as coisas Dos Estados Unidos É bem vagabunda Mas Né Né Mas é isso Tá sucesso Tá delícia É isso aí Primeiro vlogzinho Vlogzinho de boa Só pra falar mesmo Como é que Tá as As alterações Né Pô E é isso aí Treinar mais Tem que treinar mais Tem que treinar mais Trapezo Porque o trapezo Tem que ficar maior Caraca Só chega na Como é que é mesmo É Só chega na academia Pra mostrar um look Tá muito bom Tá muito bom Esse cara Imagina Imagina Caraca Ah Tio Gaga Por que que você malha Mano Eu malho É porque eu amo E você também Você que tá aí Também deveria malhar Malho pra caramba Ah mas eu não gosto Para Para Vai malhar Puxa Puxa um peso Levanta um ferro Tá ligado Mano Acorda todo dia Pega ali um copinho Um copinho tipo esse aqui Bota ali um Um cafezinho Manda pra dentro Manda uns Seis ovos Sete ovos Com umas 500 gramas De batata doce E 100 gramas De peito de frango Vai pro treino E faz aquele Treino Faz aquele treino Que o músculo Vai explodir Se eu olhar pra ele Vai falar assim Caraca velho As veias Tá saltando Caraca Parece que tem um bicho Dentro de mim Mas não tem O que tem O que tem É força de vontade Tio Gaga Inspiração É a melhor coisa Que tem Então é isso aí Cara Vou finalizar Eu não tô acostumado A finalizar muito Esses vídeos Assim não De vlog Porque é o primeiro Mas Sucesso Até mais